Neste Mãos à Obra, queria fazer uma coisa diferente. Tenho esta parede aqui atrás de mim que precisava decorar e queria fazer alguma coisa relacionada com molduras, mas também não sabia muito bem o quê. Fui ao Rio de Janeiro e vi esta moldura de grandes dimensões, tem 70 por 1 metro, básica, bonita, branquinha, com a moldura muito simples, e achei que poderia ser a solução. Depois andei por lá a deambular e vi na secção das plantas estas palmas e achei, ai que engraçado, então se eu agarrasse nas palmas e se as colocasse dentro da moldura e para criar uma certa textura. Mas também não me aprecia ter verde, porque eu não tenho verde no projeto, não é? Mas também não há problema, se eu as pintar de branco, desaparece logo este problema e passamos só a ter textura dentro da moldura, que eu até acho que pode ficar interessante, não é? Claro que as palmas são artificiais, não é? Então vamos pintar para ver como é que elas ficam. Mãos ao homem! Para pintar, não tem nada a saber, não é? É só escolhermos o spray adequado, e isso na Lua Merlant eles dão-nos sempre uma ajuda, não é? E depois pintar só com alguma distância, de maneira a não escorrer a tinta, para não ficar feio. A minha ideia é que a moldura ficou alta, por isso vou colocar as palmas assim, e depois vou dar aqui um ligeiro afastamento, só para ficar um bocadinho mais decorativo e com um aspecto mais interessante, para se notar mais a textura. Agora pomos aquela folha que vem na própria embalagem, aqui o truque é virarmos os números para o lado contrário, para ficarmos com o fundo branco, bonitinho, lisinho. E agora vamos espalmar as palmas, pondo a parte de trás. E depois de estar tudo fechado, é só vermos o resultado final, que é a parte mais engraçada. Está ótimo, é exatamente o que eu queria, e agora só faltam o promenorzinho final, que eu também trouxe do Lua Merlant, que são estes quadros, que são assim, com este ar assim meio latão, meio dourado, que eu achei graça, e vou colocar em cada uma das pontas da moldura, para fazer aqui este certo brilho, e depois aproveito estes buraquinhos, para pôr umas tachazinhas, vai ficar muito chino. Dizem assim, e agora vou. Obrigada! Legenda por Sônia Ruberti